Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu, como vocês já sabem, sou a professora Isabela Gonçalves. Eu sou uma professora negra, estou hoje vestindo uma calça jeans e uma blusa rosa. Bom, a primeira pergunta na aula de hoje que eu faço para você é a seguinte. Você aí de casa, você acha que você está adaptado ao ensino remoto? Será que você está adaptado ao ensino híbrido, parte na escola, parte em casa? Ou só está adaptado mesmo ao ensino presencial? Ah, professora, por que você está perguntando isso? Porque a aula de hoje vai ser sobre a adaptação dos seres vivos. E é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Por quê? O que é a adaptação? Você tem ideia? Se eu pergunto para você sobre o ensino remoto, se você está adaptado, significa o quê? Se você consegue dar conta, se você consegue lidar com aquela nova adversidade, digamos assim, que a pandemia nos impôs, não é? Bom, olha o que eu trouxe para vocês. A adaptação vai ser a capacidade que todo ser vivo tem de se ajustar ao ambiente, isto é, de se transformar em resposta a uma alteração ambiental. Além disso, essa adaptação, ela pode ser como? Uma estrutura anatômica, um processo fisiológico ou comportamento peculiar que evoluíram por seleção natural e vão se aperfeiçoando a habilidade daquele organismo de sobreviver e deixar descendentes. O que eu quero dizer com isso? Você só vai estar adaptado mesmo se você conseguir chegar à idade reprodutiva e deixar os seus descendentes. E aí sim, essa adaptação pode ou não ser passada adiante. Bom, e como é que são as adaptações que a gente encontra por aí na natureza? Vamos conhecê-las? A adaptação, ela pode ocorrer em dois níveis. Primeiro, referente aos indivíduos. Então, a adaptação, ela pode ser individual, que a gente vai chamar de homeostase. Quando um organismo percebe as condições do ambiente e se ajusta a elas. O que significa homeostase? A homeostase nada mais é do que a condição de equilíbrio. Então, sempre o seu corpo, ele vai tender a um equilíbrio. Seja quando você está em um ambiente muito quente, o que vai acontecer? Você vai começar a produzir grande quantidade de suor. Por quê? Aquela quantidade de suor, ela vai fazer com que você acalme um pouco a temperatura do seu corpo de forma a equilibrar, a não entrar aí numa temperatura muito alta. Imagina, se você acaba ficando com a temperatura do ambiente, vai ter problemas nas suas células fisiológicos. E a adaptação, ela também pode ser a nível de população. A nível de população, a gente vai conhecer como adaptação evolutiva. Quando uma população se ajusta ao ambiente ao longo de sucessivas gerações. Agora, quando eu pergunto para vocês se vocês estão adaptados ao ensino remoto, eu estou falando sobre o quê? Uma adaptação individual, tá bom, pessoal? É claro que cada um vai ter o seu tempo, vai ter o quê? Alguma condição que vai favorecer ou não a adaptação àquela situação adversa. Vamos conhecê-las. A adaptação individual, a homeostase, vai ser quando esse organismo percebe as condições do ambiente e ajusta-se a elas. Então, já tem aí o exemplo que eu trouxe do suor. Outro exemplo de adaptação individual. Quando os jogadores, eles vão para algum lugar de grande altitude, como, por exemplo, na Bolívia. Então, em cidades como La Paz, a altitude, o que vai acontecer? O ar é rarefeito. O que é o ar rarefeito, professora? A concentração de oxigênio disponível é menor. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Você tem um determinado número de células, já que já está acostumado, a quantidade de concentração de oxigênio daqui. E aí, as suas células, elas respondem de uma forma. A partir do momento que você vai para um lugar de grande altitude e a concentração de oxigênio cai, aquelas células, elas não vão dar conta. E o que vai acontecer? Você vai se sentir cansado, você vai se sentir com falta de ar. Por quê? Você vai demandar muita energia para fazer, no caso, o treino ou mesmo a partida de futebol. E você não vai ter o oxigênio que você está acostumado. E por isso, o que acontece? Você tem dois caminhos aí. O primeiro é você ir antes da partida, pelo menos dois dias antes, de forma que o seu corpo vai se adaptar. Então, essa adaptação vai ser individual, porque você vai ter um aumento no número de hemácias, que são as células que vão carregar os gases, e, consequentemente, você vai conseguir ter um resultado satisfatório na partida. Outra possibilidade é o quê? É você ir na hora, praticamente, do jogo, porque assim as suas células não conseguem sentir tanta essa diferença. Olhem aí. A imagem que eu trouxe para vocês é que depois, o que acontece da partida? Os jogadores, eles acabam ficando no oxigênio, eles acabam recebendo esse aporte de oxigênio devido ao cansaço intenso. E, por último, eu trouxe o quê? A produção de melanina. A produção de melanina, ela acontece quando você recebe uma alta intensidade por muito tempo, uma exposição, consequentemente, você vai ter uma grande produção de melanócitos. E, por isso, você tem aí o bronzeamento. Agora, a gente vai falar da adaptação evolutiva. A primeira delas é a camuflagem, que vai ser o quê? O fenômeno que o ser vivo se assemelha ao ambiente. Então, gravem isso, camuflagem, eu vou ter sempre o quê? O animal, o indivíduo, na verdade, ele vai se camuflar sempre ao ambiente. Ele vai mimetizar o ambiente. Consequentemente, ele vai ter o quê? Uma vantagem de não ser predado. Vamos voltar para o slide. Eu trouxe o exemplo do polvo, e é muito legal que ele foi tentar se camuflar, e já tinha um outro indivíduo ali camuflado que ele não percebeu. E olha o que acontece. Esse é muito bacana. Outro exemplo é da raposa. A raposa do Ártico, ela muda a pelagem de acordo com a estação. Se eu tenho a estação do verão, que a paisagem se modifica, ela vai ter uma pelagem mais escura. Se eu estou no período de inverno, ela vai ter uma pelagem clara para ficar o quê? Camuflada com a neve. Outro exemplo aí é o camaleão. Acho que todo mundo conhece aí essa sua capacidade de mudar a coloração da sua pele de acordo com o ambiente. Eu trouxe também o bicho folha, que ele se adapta, a forma dele é exatamente como uma folha, dificultando a sua predação. Bom, em relação ao mimetismo, agora a gente vai ver a adaptação evolutiva quanto ao mimetismo. A gente tem o primeiro exemplo, o que vai ser, na verdade, o mimetismo? Determinados organismos, denominados mímicos, vão ter características que os confundem com outro grupo de organismo, que vai dar uma certa vantagem. O exemplo que eu trago da coral. Eu tenho a coral verdadeira, que ela já vai ser conhecida por ser uma espécie venenosa, e, consequentemente, eu vou ter a coral falsa, a cobra coral falsa. O que vai dar a ela essa vantagem? Ela não será predada. E ela não tem nenhum veneno em relação à cobra coral verdadeira. Mas ela é mimética a essa espécie, que é venenosa. Outro exemplo é a orquídea zangão. Ela se assemelha a um zangão para facilitar o quê? A polinização. Quando um animal vai lá para copular, né? No caso, uma abelha, enfim. E aí ela vai ter a sua polinização sendo realizada. A gente tem a questão da coloração de aviso, de advertência, ou a gente vai conhecer como aposematismo, que vai ser nada mais do que uma coloração de alerta. Ó, não mexe comigo porque eu sou venenoso. Isso é muito comum nos anfíbios e alguns répteis. Então, eu trago aí algumas pererecas, que têm essa coloração mais viva, e também a cobra coral. É muito legal, pessoal, porque na natureza, na evolução, né? O que vai acontecer? A coloração de aviso, o próprio animal que costuma predá-lo, outras espécies daquele grupo, ele sabe que aquela coloração serve como um alerta. Não mexe comigo porque não vai se dar bem. E acaba que outras experiências pretéritas de tentativa não deram muito certo e isso foi passando, né? No caso de geração em geração, de forma que os indivíduos não são predados com essa coloração. Muito legal. E olha, eu trouxe outros exemplos de adaptações, porque elas não param naqueles que eu trouxe, não. Um que eu trouxe para vocês é do bico das aves. Vocês já pararam para pensar que o bico de toda ave, ele vai contar a história de como o pássaro se alimenta? Se você tem algum pássaro em casa, ou você costuma observar, eu tenho certeza que vocês já pararam para pensar sobre isso. Então você tem o bico do gavião, no caso aquele búteo de calda vermelha, como um gavião, que ele vai ter um bico curto, como uma garra bem forte, justamente para cortar uma carne. O colhereiro, como já diz o nome dele, parece uma colher o seu bico, justamente para quê? Para peneirar a água e capturar os peixes. Agora, olha esse bico do pelicano, gente. É muito legal, parece uma rede muito grande com essa bolsa aí, justamente para guardar peixes. E aí eu pergunto para vocês, como é que é o bico do beija-flor? Ah, professora, esse é fácil. É bem pontudo, a gente consegue ver aquele bico bem fininho. E por que isso, né? O bico do beija-flor, na verdade, ele é adaptado a um determinado tipo de flor. E essa flor, ela vai ter o néctar onde? Bem lá no fundo daquela flor. Então, a partir do momento que eu tenho um bico longo, eu vou ter condições de chegar onde está o néctar e também ajudar na polinização da flor. O mais legal é que tanto a flor quanto o animal, que por ela é polinizado, eles acabaram evoluindo juntos. A gente vai chamar esse processo de coevolução. Olhem outro exemplo de evolução. Eu trouxe o umbuzeiro. Esse umbuzeiro está aí também no caderno pedagógico de vocês. É bem legal. Por quê? É uma planta adaptada a um ambiente bem seco. A gente costuma chamar essa planta de árvore também do sertanejo, porque eles acabam viajando por muito tempo, né? Durante muitas horas, num sol muito forte. E essa planta, ela tem a capacidade de armazenar água dentro das suas raízes. Então, olha essas batatas, que a gente chama de batata, elas conseguem armazenar até mil litros de água nesses xilopédios. A gente vai chamar essas batatas de xilopédios. E é muito legal, porque os viajantes, eles acabam sabendo, né? Da questão do umbuzeiro e acabam usando, né? Esses xilopédios para saciar a sua sede. E por último, eu trago aí o cacto. Quem aí tem o cacto em casa, já deve ter percebido o quê? As suas folhas, como elas são cheias de espinhos. Peraí, professora. A senhora falou folha, espinho? É isso mesmo, galera. Na verdade, o cacto, ele vai ter o quê? Folhas modificadas. Os espinhos dos cactos são folhas, só que são modificadas a um ambiente muito mais seco. E, consequentemente, essa adaptação, ele vai dar qual vantagem? A diminuição da perda de água para aquele ambiente seco. Por quê? É na folha que a planta vai fazer essa troca com o ambiente. Se eu tenho folhas muito largas, eu tenho mais perda de água. Então, o espinho, na verdade, ele é uma estratégia adaptativa de evitar a perda de água, tá bom? E agora eu pergunto para vocês, como é que ocorre essa adaptação? Vocês já pararam para pensar? Eu já falei da adaptação individual, mas agora trazendo para a adaptação evolutiva, nível de população. Como é que acontece? A gente tem aí duas formas de modificar a característica. Quais são? Mudando praticamente o quê? A nível de DNA, a nível molecular. E como é que acontece isso? Através de uma mutação ou através da recombinação genética. O que vai ser isso, professora? Quando a gente tem aí a união dos gametas, a gente tem o quê? Uma recombinação de genes. Os genes que vêm da mãe, os genes que vêm do pai. Essa recombinação, ela vai gerar características que podem ser modificadas. E eu também tenho o quê? No processo de duplicação do DNA, enfim, de multiplicação das células, eu posso gerar uma mutação. O que é uma mutação? É uma mudança no seu código genético. E essa mudança, ela pode trazer alguma característica diferente. E aí, isso vai garantir o quê? A variabilidade genética. Então, essa variabilidade, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Então, a partir da mutação e da recombinação genética, é que vai ter essa variabilidade. E através dessa variabilidade, a gente vai ter o processo de seleção natural. O que vai ser o processo de seleção natural? Se essa vantagem, ela for positiva, o que vai acontecer? Você vai chegar à idade reprodutiva e vai deixar descendentes justamente com aquela característica que você herdou do seu DNA de forma diferenciada. Caso não seja positiva, isso vai ser o quê? Eliminado. Você não vai conseguir chegar à idade reprodutiva. Então, a seleção natural é o processo que vai ocorrer de forma natural, como já diz o nome, onde os mais adaptados sobrevivem. Então, se você está adaptado àquela condição ambiental e àquela característica diferente, te trouxe uma certa vantagem, ok, você vai ser selecionado positivamente. Se não, você, dependendo da mudança genética, você não consegue nem chegar à idade reprodutiva e será logo o quê? Eliminado. Então, através da seleção natural, olha aí, é que as adaptações, elas vão acontecer. Por quê? Aquela adaptação que deu uma certa vantagem, ela vai conseguir passar para os seus descendentes. Então, essa variabilidade genética do qual a seleção natural vai atuar, ela que vai dizer exatamente se aquele ser vivo está adaptado ou não àquela condição ambiental. Então, a gente tem aí um exemplo claro. Eu tenho uma ave e eu tenho ratos ali, amarelos e ratos pretos. E aí, alguns ratos, eles vão ser comidos pelos pássaros. Só que o que acontece? Eu tenho o maior número de ratos amarelos sendo predados pelos pássaros. Por quê? Porque o amarelo, ele está mais visível. Os cinzas estão o quê? Os pretos estão camuflados. Então, os ratos se reproduzem, criando a próxima geração. E qual rato que vai ter aí a sua chance de reproduzir e ter mais descendentes? Os ratos pretos. Então, consequentemente, após longas gerações, o que vai acontecer? Eu vou ter mais ratos pretos do que ratos amarelos, porque eles estão mais adaptados àquele ambiente. E agora eu trago para vocês três exemplos de adaptações muito curiosas. Eu tenho aí a lagartixa voadora, que ela vai ter as suas patas modificadas justamente para facilitar e planar no ambiente. Eu tenho o lagarto de cauda curta, do qual a cauda se assemelha ao formato da cabeça, dificultando a predação. E eu tenho o lagarto de chifre, do qual ele vai jorrar sangue para despistar o predador e conseguir fugir. Muito louco, não é, pessoal? Bom, a aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam mais do que adaptados ao ensino remoto. Para a gente fechar a aula, eu só vou deixar uma charge aí de um sábado qualquer. Vamos olhar juntos. O Darwin está cantando a música junto com o Ornitorrinco. E a música vocês já devem conhecer, que vai ser Deixa Acontecer Naturalmente. Eu não quero ver você acabar. Deixa que o acaso encontre a gente, pois a nossa espécie vai se adaptar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Tchau, tchau!